Estela Estela Tem uns dias que eu me levanto Procurando, pensando e querendo saber De onde provém o meu impulso O meu impulso de sondar o espaço A começar pelo brilho das estrelas E de pensar que os deuses eram astronautas Oculatos, oculatos, rabis Oculatos, oculatos, rabis E que sozinho pode-se voar até a mais longa das estrelas Ou muito antes dos tempos por nós conhecidos De outras galáxias chegaram os deuses Hoje um belo planeta de possibilidades maravilhosas De sonhar que não somos os primeiros seres terrestres Pois nós herdamos uma semelhança cósmica Oculatos, rabis Cristalino, firmamento Estrela 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 A começar pelo brilho das estrelas E de pensar que os deuses eram astronautas Oculatos, oculatos, aves Oculatos, oculatos, aves E que sozinho pode-se voar até a mais longínqua das estrelas Ou muito antes dos tempos por nós conhecidos De outras galáxias chegaram os deuses Hoje um belo planeta de possibilidades maravilhosas E de sonhar que não somos os primeiros seres terrestres Pois nós herdamos uma semelhança cósmica Oculatos, aves Cristalino, firmamento E caneto, errant e lunar Soles, labores, ar e duro Pluvias, genus, triós Dez, nove, oito, sete, seis, cinco Quatro, três, dois, um Estela, 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 Estela Vem, meu amor Estela, Estela, Estela Vem comigo, vamos ver, Estela 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 Estela